A marca ainda está na parede. A lama chegou na altura do joelho. Por sorte, a Lohane, o marido e os três filhos saíram de casa quando ainda chovia. E nem... Foi questão de 10, 15 minutos. E quando eu cheguei foi desesperado, porque assim, a água estava chegando na verdade até no meio da estrada. Então assim, eu cheguei e vi aquilo tanto de água, mais ou menos assim, até na coxa, assim, e não podia nem sequer entrar dentro de casa para ver o prejuízo. Senão, a gente teve que ficar esperando mais ou menos uma hora. A água retrocedeu um pouco para a gente entrar. A represa está cheia de lama. O pasto também. Dentro de casa, muitos móveis ficaram danificados. Documentos ainda foram salvos. Os vizinhos ajudaram na limpeza, mas tem muita coisa que ainda precisa ser organizada. Aí juntou que nós aqui foi metendo água aqui dentro. Que rapando, teve lugar que não rapou com um pedaço de enxada. Foi indo, foi indo, tirando os barros daqui. Já se passaram aí dois dias dessa chuva, que acabou trazendo vários prejuízos para a família. E eles ainda estão tentando limpar tudo o que a chuva causou. Olha só essa bolsa aqui da escola da menina do meio, de seis anos. Ficou toda cheia de barro, não dá para aproveitar quase nada. Tem todas essas roupas aqui que ainda precisam ser lavadas. Mas aí tem um outro problema. Quase todos os eletrodomésticos da casa estão dando choque. Então ela está tendo dificuldade para colocar a roupa na máquina para lavar. Ela lava, mesmo assim sofrendo choque. Então é uma situação bem complicada aqui para ela lavar toda essa roupa, lençol, roupa de cama. Tudo isso que ela precisa aí para a família poder continuar vivendo, continuar usando as roupas, indo para a escola e fazer todo o serviço que precisa. Mas com a máquina de lavar está muito difícil, porque toda vez que ela coloca a roupa aqui, acaba levando choque. Agora a família convive com medo de novas chuvas. Morando há três meses no imóvel, eles já cogitaram uma mudança. Falamos já em mudar daqui sim, porque assim, é muita incerteza para uma coisa que está só começando, né? Porque a chuva está só começando agora. Então assim, pode acontecer de novo. A temporada de chuva está só no começo e já chegou assustando os anapolinos. No último domingo, em uma hora, a precipitação atingiu 60 milímetros na cidade. O grande volume, em pouco tempo, foi um recorde nos últimos 20 anos. A Defesa Civil alerta sobre o que fazer em casos de fortes tempestades. Nesses casos, a pessoa tem que tentar se abrigar, não se colocar em risco. Já é uma situação de risco, uma chuva muito forte. Você tem vendavais, você tem questão de raios também. Mas você tentar evitar de se expor a um risco maior ainda do que aquele que a gente já está acostumado. Então, por exemplo, começou a água a subir, procura um lugar mais seguro. Protege ali, pega as crianças, pega a sua família em si, tira daquela situação de risco em segurança e aguarda. Depois que passar essa situação, você vai lá para tentar fazer a limpeza, porque não tem como a gente enfrentar de igual para igual uma força da natureza dessa forma. Em casos de ruas alagadas, quem estiver de carro não deve seguir adiante. O risco é grande e pode acontecer um acidente fatal. Também no domingo, um veículo foi levado pela enchente e caiu no córrego das Antas. Uma pessoa ficou ferida e três morreram. O caso chamou a atenção para a situação da cidade em dias de chuva. A Prefeitura diz que obras estão sendo feitas. O foco da Prefeitura é resolver ali nessa questão da Amazilho Lino e da Barão do Rio Branco. A Prefeitura também tem feito agora algumas licitações emergenciais para que nós possamos adquirir de uma maneira emergencial mais galerias para águas pluviais. E também estamos contratando uma empresa para fazer o estudo para que possamos implantar bacias de contenção, onde essa água, quando transborda no leito do rio, essa água vai para essa bacia de emergência, diminuindo o volume da água que vai à montante da vazão do rio. E também bacias de infiltração. Nós já temos uma bacia de infiltração no Trevo do Recanto do Sol, ali na Praça do Emanuel, onde a água da chuva, ao invés de ir para a Boca de Lobo e pegar a galeria e ir para o leito do rio, ela vai infiltrar e ela vai diretamente para o lençol freático.